Depois de ter cumprido 53 anos de uma sentença de prisão perpétua, a antiga seguidora do culto de Charles Manson, Leslie Van Uten, saiu da prisão em liberdade condicional. Atualmente com 73 anos, Leslie Van Uten tinha 19 quando foi condenada pela participação em dois assassínios brutais. No final da década de 1960, o líder de uma seita, Charles Manson, ordenou aos seus seguidores que cometecem nove assassínios, incluindo a atriz Sharon Tate. Leslie Van Uten foi condenada por homicídio pelo envolvimento na morte de um casal californiano.